DJ pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Madicel Léo dá 17, sucesso com a mulher Parece que nem fala, parece que dá ideia Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Só cateca, só cateca, cateca, vou cateca Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Só cateca, 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 vou cateca Só cateca, 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 vou cateca Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca DJ pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Madicel Léo dá 17, sucesso com a mulher Parece que nem fala, parece que dá ideia Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Só cate, só cate, só cate, só cateca, cateca Cateca, 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 vou cateca Só cateca, 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 vou cateca Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Só cateca, 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 vou cateca Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca DJ pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Magizão, Léo da 17, sucesso com a mulher